Eu sei que o povo de Roraima está se sacrificando, muita gente botando até pessoas nas suas próprias casas, mas nós precisamos, nós precisamos assumir como federal essa tarefa. Roraima não tem riqueza suficiente para tal volume de pessoas migrantes. Portanto, a grande questão aqui é o Brasil assumir como sua tarefa de ajudar essas pessoas. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, tira ele, prende ele aí. Que propostas para amenizar os impactos da imigração brasileira em Roraima? Assumindo a presidência da república, a partir do primeiro dia, esse assunto passa a ser meu. O povo de Roraima, generoso como é, está dando até sacrifício para hospedar as pessoas, mas não é justo que o serviço público de Roraima seja desestruturado, Porque o Brasil, o governo federal brasileiro se omitiu E isso é a minha tarefa Eu vou ajudar vocês porque o Brasil é um país cristão Nós não aceitamos que uma pessoa morta Que perdeu de fome, que perdeu até sua pátria Seja tratado como cachorro por fascistas Que estão hoje insultados ao ódio E o Brasil não é o país do ódio O Brasil é o país que recebeu os escravos Que recebeu os migrantes da Europa O Brasil é um país que tem milhões de pessoas humilhadas Nas países ricos por aí afora Em nome dos brasileiros que estão sendo humilhados Nós vamos ajudar os venezuelanos E Roraima, os outros problemas O que vocês pretendem fazer com Roraima? Eu pretendo autonomizar Roraima em matéria de energia elétrica Não é razoável que a gente dependa da Venezuela Nós precisamos resolver a questão da equação Do desenvolvimento sustentável Porque proteger as comunidades indígenas Não pode significar destruir a condição econômica desse Estado Portanto, eu venho para mediar esses conflitos E ver se ajuda a arrancar daqui Uma das piores figuras da política brasileira Que é esse canalha que lidera todos os governos E que agora, como um bandido que é Fala mal do Michel Temer Para parecer enganando o povo de Roraima Que é aquilo que ele não é, senão um gangster Será que ele não tem muita coisa? Porque ele não tem tempo